Uma ótima sexta-feira para quem está ligado no Tarobá Esporte. Está começando o fim de semana e também mais uma edição do nosso programa. E hoje, de maneira um pouquinho fora do comum. A gente sempre dá largada com o Londrina Esporte Clube, mas hoje vai ser diferente. Ainda no esporte local, a gente destaca o clássico regional entre Londrina e Maringá, que rolou ontem à noite no ginásio Moringão. Um jogaço emocionante. E assim é que dá para descrever esta partida da Liga Nacional de Andebol, que só foi definida nos últimos segundos de jogo. Emocionante demais. Dá uma olhada. As duas equipes entraram em quadra com o mesmo número de pontos. E a vitória ajudaria a garantir a vaga na segunda fase do torneio. Foi o visitante que marcou o primeiro gol da partida. Mas o Londrina respondeu. E teve dificuldades para passar pela forte marcação maringaense. Quando conseguia, o goleiro salvava. Ou a trava impedia. E aos seis minutos, o adversário já tinha três gols de vantagem. O Londrina buscou a diferença e empatou, mas não soube segurar o resultado. A primeira etapa terminou com o Maringá na frente. 10 a 8. Flacar muito baixo, né? Então as duas defesas estavam muito bem. E a deles estavam muito bem. E a gente se perdeu um pouco no ataque. A bola não estava conseguindo entrar. O segundo tempo começou com outra boa defesa do goleiro de Maringá. Mas o Londrina, de novo, buscou o empate e virou a partida com esse golaço do armador Wagner, que colocou a torcida de pé. E o equilíbrio entre as duas equipes deixou o final da partida, que estava empatada, dramático. Faltando um minuto para o final, foi hora de parar o jogo. E funcionou. Há cinco segundos de zerar o cronômetro, no último lance, Léo, que chegou ao time há uma semana, marcou o gol da vitória. Faltando um minuto para o final da partida. Fui o último a chegar. Cheguei segunda-feira passada. E chegando aqui no ginásio hoje, recebi a surpresa. Minha mãe, minha avó e meus dois irmãos vieram de Missal. Viajaram 500 quilômetros para vir assistir o meu primeiro jogo da liga. Felizmente, eu quis acertar essa última bola e trazer a vitória para o Londrina. O resultado foi importante para o Londrina, que agora tem duas partidas fora de casa. Na semana que vem, pega o São Caetano e a Metodista. E mais uma vitória carimba o passaporte do time para a próxima fase. Duas equipes lá são do mesmo nível de Maringá. Vai ser muito difícil fora de casa ainda. Mas eu acho que com essa vitória, a motivação que esses garotos estão, eu acho que nós vamos, se Deus quiser, voltar com a vitória de lá. Eu acho que nós vamos, se Deus quiser, voltar com a vitória de lá.